Ubisoft anunciou aí durante a apresentação de comemoração de 20 anos da franquia Ghost Recon mais um jogo da série, ok? E aqui eu vou falar absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse novo game, beleza? Vamos que vamos! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse novo jogo Free-to-Play da Ubisoft aí ambientado no universo The Ghost Recon com um estilo totalmente diferente do que tinha sido explorado até agora na franquia, que é um Battle Royale, né? O jogo está sendo desenvolvido pela Ubisoft Bucarest desde 2018, então isso meio que confirma aqueles rumores que estavam rolando aí há um tempo atrás de que a Ubisoft Bucarest estava desenvolvendo alguma coisa relacionada a Ghost Recon inicialmente ficou só nos rumores mesmo e tal, inclusive eu até cheguei a trazer aqui no canal mas aí agora eles decidiram revelar mais detalhes e meio que se confirmaram os rumores, né? Eu vou falar aqui sobre todos eles, beleza? Mas antes, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, claro. Se você gosta da franquia Ghost Recon, então você está no local exato, guerreiro, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, Ghost Recon Frontline pegou todo mundo de surpresa aí, a verdade é essa, né? Acho que ninguém na comunidade de Ghost Recon tinha pensado nessa possibilidade, mas a verdade é que a gente sabe que já existia o interesse da Ubisoft em querer emplacar um novo Battle Royale, principalmente depois do fiasco que foi Hyper Escape. Então, olhando por esse ponto de vista, acho que não foi uma surpresa tão grande assim. O game vai se passar numa nova ilha chamada de Drake Moor. É claramente um mapa baseado no mapa de Auroa de Ghost Recon Breakpoint. Basicamente uma edição ali, né? Pegaram o mapa e, enfim, mudaram algumas coisas. Esse mapa vai suportar até 100 players, sendo que cada squad, no caso, vai ter até 3 jogadores divididos em classes ali e tal. Aquela esqueminha que a gente já está acostumado a ver. Nada muito diferente do que a gente tem visto em outros games do tipo. Mas a Ubisoft, ela promete um Battle Royale um pouco diferente, exigindo ali um pouco mais de planejamento, de estratégia e até de furtividade também, para poder alcançar os objetivos, que, segundo os próprios desenvolvedores, os objetivos podem ser alcançados das mais diversas formas. Até por isso, tanta estratégia a gente vai poder utilizar. O game promete ser mais tático que outros Battle Royale. Isso é uma boa notícia, diga-se de passagem, viu? Mas se a gente levar em consideração que o objetivo do game é a extração, a gente pode pensar até que seria possível iniciar e terminar o modo sem dar um único tiro. Será que é possível? Eu acho que partindo da premissa do game, eu acho que até seria possível isso. Então, realmente, o foco não é sair matando todo mundo. O foco é ser mais tático mesmo. Lógico que, se alguém aparecer pela frente, bala, né? O modo principal do game, que vai ser o modo expedição, por exemplo, é um modo que promete ser bem estratégico. Vai depender ali da coordenação dos membros do squad para poder concluir os vários objetivos espalhados pelo mapa. Os objetivos, eles parecem que vão ser meio aleatórios, assim, eles vão aparecendo dependendo da partida. Eu imagino que seja algo bem no estilo de alguns objetivos da ilha Golem, hoje, no Ghost Recon Breakpoint. Ou seja, objetivos que vão depender de ações conjuntas, coordenadas, né? Como acionar alguns interruptores em diferentes posições ao mesmo tempo, alguma coisa desse tipo. Ou então destruir determinados objetos ou locais dentro de um limite de tempo, sei lá, 30 segundos para poder destruir 3 locais diferentes. Então, cada um tem que ir em uma direção para poder conseguir destruir aquilo. E aí, na sequência, claro, o squad todo vai para a zona de extração para poder sair do mapa em segurança, né? Bem no estilo The Division, né? DZ ali e tal. Depois que finaliza todas as operações, todo mundo corre ali para a área de extração e todo mundo cai fora. Mas, antes de conseguir ser extraído, rola todo aquele caos ali, né? Me lembrou, inclusive, o modo Mercenaries de Ghost Recon Wildlands, que hoje em dia vive as moscas aí, né? A gente sabe. Mas que tinha uma ideia bem interessante e que parece que foi meio que reaproveitada nesse jogo aqui, né? Só lembrando que, além desse modo, o game também vai ter modos mais casuais voltados aí para os guerreiros que quiserem uma coisa mais mata-mata numa areira, uma coisa mais descompromissada e tal. Pô, maneiro também, né? O Frontline, ele tem mudanças em relação aos outros Battle Royals aí, mas também ele tem mudanças em relação à própria franquia Ghost Recon. Por exemplo, o game agora, ele vai ser em primeira pessoa, diferente dos outros títulos recentes da franquia. O Ghost Recon, ele já teve outros games em primeira pessoa também, mas já faz um bom tempo que a franquia migrou de vez para a ação em terceira pessoa. E aí, essa decisão eu considero bem errada, na verdade, porque o game poderia tranquilamente ter ambas as opções de câmera, como acontece no PUBG, por exemplo, né? Ou poderiam, inclusive, dividir por salas. Salas com terceira pessoa, salas com primeira pessoa. Eu acho que não teria problema nenhum nisso e poderia atender, inclusive, hoje, os jogadores que já estão acostumados a jogar em terceira pessoa, ou os que só conseguem jogar em terceira pessoa, por questões de saúde, inclusive, né? O game, ele teve um anúncio bem complicado, porque os fãs definitivamente não esperavam esse tipo de jogo na franquia. E aí, nada contra os Battle Royals, ok? Eu gosto de alguns, inclusive, como eu já falei agora há pouco do PUBG. Até acho que não teria problema nenhum de ter um Battle Royale na franquia Ghost Recon. O problema é que essa não era a hora, entendeu? O problema é um problema de timing. Não era pra trazer esse tipo de jogo agora. Principalmente agora, com todos os problemas que enfrentou o Breakpoint, com a comunidade toda ansiosa por um novo jogo. Um novo jogo que fosse focado no que a franquia se propõe a entregar, entende? Aí a Ubisoft surge com um anúncio, né? Falando sobre um novo jogo da franquia Ghost Recon e tudo mais, aquela coisa toda. E aí todos criam aquele hype e aí eles vão e entregam um Battle Royale. É complicado, né? Claro que a comunidade ia ficar putaça. E aí, né? Basta a gente ver aí nos vídeos, né? A chuva de dislikes que tá acontecendo aí nos vídeos de anúncio do game. Inúmeros posts em comunidades, fóruns, grupos. Nesse momento, todo mundo tá criticando esse negócio. Onde tem pelo menos dois fãs da franquia Ghost Recon, pode ter certeza que os caras estão falando mal desse jogo. E aí, como eu disse, o problema não é nem em relação ao jogo em si, que sinceramente, tô dando minha opinião sincera aqui mesmo. Eu acho que não vai ser um jogo ruim. Acho que vai ser um bom game, um bom Battle Royale. O problema foi mesmo o timing, ok? Esse jogo não era pra ter sido anunciado agora. Definitivamente não era pra ter sido anunciado agora. Lembra do anúncio de Diablo Immortal pra celulares? Quando toda a fanbase da franquia Diablo esperava pelo anúncio de uma sequência pro Diablo 3, pros consoles, pra PC e tudo mais, como já acontecia normalmente. Pois é, eu lembrei exatamente disso. Não teria problema nenhum da Blizzard anunciar um novo Diablo pra celulares e tudo mais. Mas aquela não era a hora. Eles poderiam tranquilamente ter anunciado Diablo 4 e aí depois eles anunciavam Diablo pra celular. Tranquilo, ninguém ia hatear esse negócio. Mas não, tá todo mundo lá esperando um jogo e eles vão e anunciam outro que o pessoal definitivamente não quer. E aí o hate é automático. Só lembrando que Ghost Recon Frontline vai ter crossplay, então ponto muito positivo aí, né? Ou seja, todo mundo vai poder jogar com todo mundo, independentemente da plataforma, seja PC, seja console, enfim. Todo mundo vai poder jogar junto. Ele vai ter um sistema de temporadas também que vai adicionar mais conteúdo ao game, novos mapas, novas armas, novas classes. Enfim, a gente já tá acostumado a ver isso nesse formato também. E ele já vai ter, inclusive, um beta fechado disponível a partir do dia 14 de outubro, ok? Então, fique esperto aí. Se você quiser testar o game, corre lá em ghostreconfrontline.com, faz seu cadastro que é bem simples e já fica no aguardo aí pra ser chamado. Inicialmente, esse beta vai ser disponibilizado apenas pra Europa, ok? Mas os desenvolvedores já recomendam que vocês já façam seus cadastros, mesmo sendo aqui do lado de cá, né? Porque logo, logo vai ser disponibilizado também pra cá. E aí, quando for disponibilizado, seu nome já tá lá e tudo certo, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse novo game aí. O game dividiu bastante a fanbase. Quer dizer, eu acho que, na verdade, nem dividiu, né? Acho que o pessoal meio que concordou que não era a hora de chegar isso. Tava todo mundo esperando um outro tipo de jogo e aí a Ubisoft vai e dá uma dessa. Enfim, mas digam aí se vocês vão dar uma chance a ele ou não. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre Ghost Recon Frontline e sobre a franquia Ghost Recon de uma forma geral. Esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar ainda mais com o trabalho que é desenvolvido aqui, então tornem-se membros. Tudo certo? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri